De ameaçado pelo rebaixamento, a candidato ao título. A gente sabe muito bem, né? Nem o Real Madrid aguenta no Alfredo Giacone com o Neblina. Mas por incrível que pareça, o Juventude tá voando mesmo é fora de casa. É o melhor visitante da Série B. O anúncio do Nenê foi a primeira virada de chave. 42 anos nas costas. E já não jogava com tanta frequência assim no Vasco. Mas ele não chegou pra fazer número não. Aliás, muito longe disso. Tecnicamente, ninguém jamais duvidou do Nenê. Só que o que me chama a atenção mesmo é o preparo físico que ele tem. Você tem ideia que ele só perdeu duas das 24 rodadas possíveis desde que ele chegou? Seja com gol ou assistência, ele é responsável direto pela conquista de 22 pontos do Juventude nessa Série B. Na frieza dos números, sem ele, o Juventude estaria na 17ª colocação. Zona de rebaixamento com 21 pontos somados. Mas fato é que o Nenê participa de um gol a cada dois jogos. Na real, é até menos do que isso. Se as chances de título estão beirando ali os 10% hoje, a probabilidade do Juventude voltar pra Série A do Campeonato Brasileiro tá deixando o torcedor sonhar. E a segunda virada de chave pra isso foi exatamente a chegada do Thiago Carpini. Eleito o melhor técnico do Campeonato Paulista pela campanha com o Água Santo, o Thiago Carpini acabou de completar um turno com o Juventude. 19 jogos e uma campanha irretocável. Com um aproveitamento superior aos 65% do Vitória, que é o líder da Série B. Não tem jeito, né? O homem chega depois que o time tem um início terrível. 5 derrotas nos primeiros 6 jogos. E aí ele vai lá e muda completamente o rumo. Da água pro vinho. Antes do Carpini chegar, o Juventude tinha perdido todos os 3 jogos fora de casa. De lá pra cá, são 7 vitórias. Só uma única derrota, com 12 gols marcados. É impressionante a campanha fora de casa. E mesmo com aquele início terrível, o Juventude já é o melhor visitante da Série B. Quem também melhorou com o Carpini no banco de reservas foi o Nenê. Aquela média que era de 167 minutos pra participar de um gol, tá ainda melhor desde a chegada do novo treinador. E que é uma curiosidade absolutamente bizarra. O Thiago Carpini tem 39 anos. Ou seja, o Nenê é mais velho que ele. Manter o desempenho fora e melhorar o aproveitamento jogando no Alfredo Giacone. Essa é exatamente a receita pro Juventude. Garantir de vez o acesso pra primeira divisão e acreditar cada vez mais no título da Série B. Até porque, hoje, o Juventude é só o décimo mandante dentre todos os times da segunda divisão. Eu acho que dá, mas agora eu quero saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações.